Seja bem-vindo ao Boletim da Copa, primeiro boletim deste domingo. Acompanhamos agora há pouco o jogo entre Costa Rica e Sérvia pelo grupo E. A Sérvia acabou levando o melhor, um gol. Teve árbitro de vídeo lá no finalzinho para ver se haveria a necessidade de um cartão vermelho ou não. Acabou optando por não dar esse cartão vermelho. E a posição preliminar deste grupo, que é o grupo do Brasil, é que a Sérvia está em primeiro lugar com 3 pontos, o saldo de 1 gol. Por enquanto, Brasil e Suíça ali em segundo lugar, com nenhum ponto não jogado ainda. Vamos estrear agora às 3 da tarde. E a Costa Rica ocupando a quarta posição com 0 ponto e um saldo negativo de 1 gol. Os próximos jogos serão Alemanha e México pelo grupo F ao meio-dia. E a tão esperada estreia da seleção brasileira, 3 da tarde, contra a Suíça, aí pelo grupo E. Por enquanto é só, a gente volta após o jogo entre Alemanha e México. Até mais! É meu, é seu, hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso.